Boa noite. O verão acabou, mas a chuva provocou um novo recorde de congestionamento em São Paulo. Uma tempestade com muitos raios, trovoadas, foram quase duas mil descargas elétricas que assustaram os moradores. Parecia um rio com redemoinho e tudo, mas era a 9 de julho uma das principais avenidas no centro de São Paulo. Os carros ficaram bloqueados pela enchente, que causou transtornos também nesse corredor em direção à zona sul da cidade. Os motoristas trafegavam na contramão para fugir da água, que subiu muito rápido. Esse motoqueiro enfrentou o alagamento. O outro deixou a moto de lado para ajudar um senhor ilhado pelas águas. Até o carro da Companhia de Engenharia de Tráfego ficou preso na enchente. E engenharia nenhuma podia resolver o que se viu por São Paulo. O vale do Ayangabaú mais uma vez submergiu, interrompendo a ligação entre a zona norte e a zona sul. Em menos de duas horas, houve quase dois mil raios, assustando motoristas e pedestres que enfrentavam a tempestade no meio da rua. Nesse bairro populoso, próximo ao centro, um transformador de energia estourou durante a chuva, provocando medo. Mas o problema maior era a água, que engoliu carros e virou obstáculo também para os pedestres que tentavam sair do trabalho no fim da tarde. Centenas de paulistanos caminharam pelo meio da enchente para tomar o caminho de casa. Nas estações do trem urbano, havia fila de guarda-chuvas para entrar nas plataformas, que ficaram lotadas por causa da redução de velocidade das composições. No metrô da Sé, ponto mais central da cidade, a água invadiu a estação e deu trabalho para os funcionários. Uma hora de chuva forte e depois uma garoa que não para avançando pela noite. Tudo isso provocou não apenas vários pontos de alagamento, como também um caos no trânsito. Olha aqui, o nosso carro de reportagem mesmo levou 45 minutos para andar dois quarteirões no centro de São Paulo. Já é o maior congestionamento do ano na maior cidade brasileira. Foram 131 quilômetros de engarrafamento. Desespero para quem tinha saído cedo para trabalhar. É muito sacrifício demais, né? Para quem está de casa às seis horas da manhã, até agora, da rua. Até oito da noite, o centro da cidade seguia quase intransitável. Quanto tempo para tentar cruzar aqui o centro da cidade? Minha mulher saiu, era cinco horas da tarde, até agora não chegamos nem na metade do caminho ainda. Um desafio até para as motos, não encontravam espaço para passar.